Música Porto Alegre do passado 3 graus, sensação de menos 3 Esse ano é lindo Esse ano tá perfeito Seja bem-vindo Sejam bem-vindos a Maratona de Porto Alegre 2023 Vamos lá Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos a Porto Alegre Hoje é o dia da primeira, o dia de prova Meia Maratona, da Maratona Internacional de Porto Alegre Muita gente acompanhando Hoje que é um dia Que está fazendo bem menos frio do que o ano passado Vocês viram o vídeo do ano passado? Vocês viram como sofremos Nesse ano, 13 graus Tá bom demais Vamos lá? Tá só começando Hoje tá largada da Rústica E aqui é a prova que eu vou com vocês A meia Maratona E amanhã a prova principal A Maratona Primeiro ano disso Vamos lá? Tá frio ou tá calor esse ano? Calor Tá calor Menos frio, né? É Calor é muito forte Não, calor pra eles Pra mim não Pra mim também frio Vamos lá? Só começando Quase KM3 da prova Vai saindo o sol Agora já são quase sete e meia da manhã Gigante da beira Rio Olha que imagem bonita Me desculpe aos gremistas, né? Mas bonito Será que solzinho vai esquentar? Ontem deu uma bela esquentada Eu cheguei em Porto Alegre ontem às 9 horas da manhã Tava um solzinho bem gostoso Mas às 9 horas já estaríamos chegando, né? Acho que o pós-prova desse ano vai ser bem legal Bastante gente acompanhando a prova ao longo do percurso Com sino, com um monte de coisa Não se esqueçam Hoje é um sábado em Porto Alegre Esse ano é a primeira vez Que a maratona se dividiu Em dois dias de evento O Enio que tá aqui, ó É um desses malucos Que vai fazer o desafio Que a primeira vez acontece aqui em Porto Alegre O desafio que já acontece Na Maratona do Rio, por exemplo Desde 2018 Eu participei do desafio da Maratona do Rio Três vezes Posso falar que eu sou da primeira turma E o Enio vai poder falar daqui a 5 anos Que tava na primeira turma também Inclusive um dos embaixadores da prova Muitos amigos embaixadores Tá melhor esse ano de correr, não tá? Tá bom Tá geladinho, tá bom, tá gostoso Vamos ver a maratona amanhã A meia vai tá bom Correr tá tranquilo passeando O difícil é essa estratégia, né? É Correr dois dias Pensar no amanhã Não dá pra pensar no hoje Primeiro ponto de água Banheiro ali Já tem fila no banheiro Vamos pegar a aguinha E molhar a palavra? Bora O sol vai saindo E vai vencendo o frio Mas olha só como é que vai subindo A friagem ali, ó Aqui é a beira do Guaíba Aqui o Guaíba Tem aqui tudo um gramado Que o arvalho da madrugada Agora vai evaporando Olha que bonito A câmera consegue mostrar aí, ó Meus amigos 13 graus O ano passado era 3 3 Bonito, né? Porra Se respeite Compa a cada Compõe bem a imagem, né? Tá bom Tá gostoso de correr Olha que bacana que ficou isso aqui O ano passado eu mostrei Mas eles mexeram um pouquinho mais Lembra muito lá no aterro do Flamengo No Rio As quadras, os campos Lá na beira da praia do Flamengo Aqui Na beira do Guaíba E aí a galera vem Pra poder ocupar o espaço E tem gente torcendo O ano passado a galera que veio torcer Tava de cobertor É Vá assistir uma maratona É legal Chame os amigos É bacana demais Vamos fazer o seguinte Vamos desenvolver aqui Vou te mostrar O que que tem na Expo Lá ontem E a loja da Olímpicos Inclusive eu tô correndo com o tênis da prova Eu e a Ju Com o Corre 3 Especial Edição Maratona de Porto Alegre E a laranja por causa do Por do sol aqui do Guaíba Por sinal muito bonito Mostra aí A Expo E eu já volto Vamos lá então Chegamos na Expo Da Maratona de Porto Alegre E aí O Saque do Eiro Por fora Bem grande é essa E aí Você vai com o visto também? Então Então vamos começar com a filheta Por aí Isso aí Bastante coisa Pra poder gastar Prepara o cartão Foco Radical Muitos brindes Mais loja Preparar o cartão Pra poder comprar Bastante coisa Tá chegando os novos locos pra nós Em breve Vamos mostrar no nosso canal Espaço da loja Da própria Maratona Camisa Bagasado Rolando ali um briefing Com o Ademir Paulino Sobre a prova Vamos deixar a loja da Olimpico Por último Tá uma big loja Aqui a retirada do kit Super rápida Essa já chega A gente já pega o número De um lado Pega o kit do outro Muito rápido Agora são 18 horas e sexta Então tem apenas 4 mil kits Pra retirar Vamos lá e retirar Então tchau Então tchau aí gente Rapidinho pega o kit Primeiro não tem fila Você vem aqui Pega o número Depois Vai aqui Retira Aqui também Outro lado da Olimpicos Vamos mostrar O outro pedaço Bem grande a expo Mesmo lugar do ano passado Muito espaço Muitas lojas Bacana demais Muitas, muitas lojas Isso que a gente gosta Giozinho, experimenta Esse relógio é bom Mais, mais, mais Lojas Mais lojas Vamos passar aqui no meio E aí a gente vai finalizar Lá na loja da Olimpicos Ó, com sua prova Bastante coisa, ó Gravação da medalha Vamos ver a medalha Olha a medalha Que bonita Isso aqui é uma metragem E vamos finalizar Chegando na loja da Olimpicos Que loja bonita Grande Eu estou com o meu Corre 3 no pé Vendendo muito, hein, meninas Sim Produto bom Produto bom é fácil de vender, né Com certeza Muito bonita a loja Não tem só tênis Também pescuário Camisetas Top, short Agasalho Porta-vento Olha que bacana E você pode Pegar o tênis E testar ele aqui, ó Eu duvido que vai tirar do pé Já vai com ele daqui direto Pra casa Vai testar, vai gostar Obrigado Todos os tênis estão aqui E todos eles tem review no nosso canal Grafeno Corre 3 Vento E o Corre Trilha Todos eles tem review no nosso canal Todos, 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 todos Pode escolher lá Assista todos e conheça todos eles Além dos tênis também casuais, ó O reverso Esse não chegou pra mim Bacana, né E aqui todos os tênis pra testar E a esteira não é boa não E a galera aqui, ó A elipse tá só olhando Quero ver tirar do pé, né Subiu na esteira, testou Não tira Bacana, né A loja olímpica No meio da Expo Vocês tão vendo aí agora Com qual tênis que eu estou correndo à prova Eu fiz uma enquete agora no Instagram Pra saber se eu vou correr Com o tênis à prova Ou se eu vou correr com o Grafeno O que ganhar Eu estou correndo com ele na prova Bacana, né Finalizada aqui então a Expo Volta da prova Tem muito pra correr ainda Tá com frio, hein, moço Tá com frio, hein, moço Tá com frio Vai com frio A galera aí, ó 16 graus O solzinho vai saindo Vai amenizando um pouco Ano passado Nós passamos por aqui Voltando A maratona vai passar Voltando também Esse ano, alterações no percurso Pra ficar mais rápido, mais plano Em locais diferentes Vamos passar no cais de embarcadeiro Bora, se aquecer Bora Bora, bora Vamos lá Bora Bora, guri E também No centro histórico É o Brasil inteiro Em Porto Alegre Aliás, pra aproveitar e poder falar Esse ano, Porto Alegre bateu o recorde do ano passado Em número de atletas A meia maratona, que é a prova que você tá comigo aqui de carona 7 mil A maratona, 6 mil E a rústica, que são 7K 3 mil, total 16 mil atletas Brasil todo e de outros países também É a maratona internacional de Porto Alegre Porque esse ano mudou O formato O pessoal achou que não ia Aderir Tem gente pra caramba E é isso aí Muito feliz de ver isso, inclusive Parabéns à organização Que permite A meia Ser mais rápida Isolada Isolada E a maratona Ser mais rápida Isolada também Pra ter mais fluidez E assim a maratona É uma maratona pura Bacana, né? E vamos nós Pelouro do Guaíba Guaíba que é imenso Muito bonito KM7 Primeiro ponto com Isotônico E aí, você prefere ele em saquinho assim Ou Um copo aberto De papel Saquinho Saquinho é melhor De consumir Mas tem um problema Fica no chão aqui Pode dar acidente Pode escorregar Então Tudo tem ponto positivo E negativo Já o copo aberto A gente tem que Meio que parar Pra tomar Senão fica Todo melado Mas não tem Esse problema aqui Aí é Pesal que for melhor Pra prova O importante é que tenha Desde que tenha Isotônico A gente dá um jeito Bora KM7,5 Já foi um terço da prova O pessoal já tá voltando O povo tá com muita pressa Né? Com muita pressa É, aí ó Olha que bonito o sol Bastante, gente, ó Já voltando E aqui então Começa a parte Do cais Isso aqui tudo é novidade Na prova Isso aqui não tinha No ano passado É novidade desse ano Da meia Passar pelo cais Embarcadeiro Também em mara Que foi revitalizada Bora Vamos lá E logo em seguida Vamos cair lá Pro centro histórico A prova Vai tentando melhorar Sempre A ideia É que a meia Fique Cada vez mais rápida Vamos saber depois Os tempos Tem agora Um percurso bem agradável E mais água E mais banheiro Vamos chegando Então no centro histórico A cidade vai acordando Bom dia A cidade vai acordando E nós começamos a fazer A volta Aqui já é a M9 da prova Já são Prefeitura e Mercado Público Bacana né Inclusive aqui na região Do cais Embarcadeiro Tem uns passeios Muito bacanas Pra você poder conhecer O famoso Por do sol Pra você conhecer O Guaíba Passeio no Cisne Branco Então tem bastante coisa legal Aqui em Porto Alegre Porto Alegre Que é uma capital Não muito grande Um milhão e meio de habitantes Se for comparar Com outros capitais Não é tão grande assim Mas tem a sua importância Com toda certeza É o último estado Do país Antes de mudar de país né Na região sul Vem aí Passamos pelo estado do Inter Isso não passa Mas quando eu chego Do aeroporto Eu vejo o estado do Grêmio É uma cidade muito acolhedora Todos os anos Os corredores invadem E são muito bem recebidos Aqui na cidade E é bonito A gente passar correndo E olhando No dia a dia Muita gente passa aqui Nem vê Só correndo Que você passa Você observa Olha essa rua Que é o mesmo nome da minha rua Siqueira Campos Muita história Bacana né O famoso City tour Correndo né A melhor forma de você conhecer Um lugar Que você vai passear É correndo A galera tá passando lá Indo E a gente já voltando E tem gente Aqui ó KM quase 13 Fazer mais um retorno Essa aqui também é uma área Que a prova não vinha Também Uma parte bem bonita Ali na frente E muita gente Aqui acompanhando a prova O que é legal O que é legal também Porque a gente corre Por muitos pontos Que não tem Casa Apartamento E aí a pessoa tem que se deslocar Até o ponto Pra ir torcer E aqui ó Desceu Já tá ali na rua Torcendo O que é muito bom Essa mudança De percurso Também Permite fazer Isso que a gente tá fazendo Aqui agora Tangência Quem tá correndo mais Nós que estamos aqui Ou eles Que estão fazendo A curva aberta Quem que você acha O percurso Foi a ferido No melhor traçado E o melhor traçado É aqui ó Então faça a tangência Na prova Que você estiver correndo Pra você poder Economizar Ter a distância E ganhar tempo Por depois É por causa disso Que o seu relógio Marca bem a mais Duas Ah, puxa Valeu Por isso o seu relógio Marca bem a mais Do que a distância da prova Por quê? Você não seguiu O traçado Que foi feita A ferição do percurso Inclusive Tangência de curva Dá aí 500 metros Um quilômetro a mais Por causa disso Então a tangência Sempre que possível Ó aqui A gente tá plano A gente tá reto Lá a curva é pra esquerda Então o melhor traçado É fazer sempre aqui ó Seguindo pra esquerda Se você abrir a curva Aqui você vai fazer Distância maior Lembrando sempre Olha pra trás Pra ver se não vai Bater em alguém Por exemplo Aqui tá a rua Se eu não olhar Eu vou fechar ela Vou correr menos que você E aí eu vou fechar ela Então olha Opa Olha primeiro E aí beleza Vamos junto E aí saindo da curva pra cá Ela já vai pra direita Já faz uma linha reta Pra sair lá do lado direito Entendeu? Tangência Faz toda a diferença na sua prova KM Quase 14 Falta 7 Boa Estamos chegando Estamos chegando É Já foi da metade Vambora Falta menos que faltava Aí Voltamos então Pra beira da orla do Guaíba Só que na posição invertida Nós passamos lá indo E agora do lado de cá voltando Exatamente Inverso Do que era o ano passado A meia maratona A meia a gente passou aqui Ao contrário Então agora Faltam Menos de 7k A gente vai bater direto agora No mesmo percurso praticamente Que a gente veio Pra chegar lá em frente O shopping Vamos passar de novo Perto do Beira Rio Estádio do Inter Então aqui já é reta final Achou melhor o percurso atual Ou do ano passado Posso te responder isso No final da prova Claro Eu gosto muito dessa parte aqui Da orla A princípio Que eu tinha no ano passado Tem bastante esse ano Mas eu curti muito Entrar ali no centro Legal né Foi legal Legal Curti muito mesmo Então por enquanto Estou gostando mais desse ano Aí ó Alô Paulinho Alô Paulão Acho que ficou bom hein Vamos ver depois os tempos da galera São Pedro já ajudou Que ficou menos frio Vambora A gente pegou e falou Que o pessoal Aqui do sul É receptivo Mas tem uns caras Que são bem mentirosos Quem só quer correr comigo Ia ser meu guia histórico Aqui Largou pra trás Né Eu queria te encontrar No momento mais especial Ah Fechamento da prova É isso aí Entendeu E aí Curtindo demais Correr em casa É Outro papo né O cara conhece cada buraco Mas é muito bom E esse tênis aí Bonito Maravilhoso Todo mundo de laranjinha no pé Tênis Além de bonito Excelente amostecimento Confortável Cara muito bom Tá ajudando muito Nessa prova aqui E cara Tô muito feliz De ver tantos olímpicos Nos pés de uma prova Bacana né Demais Ainda mais que o olímpico é da cidade né Exato Do ladinho aqui Exato Estamos em casa Mas é bonito te ver a evolução da marca Sim E todo mundo satisfeito Então É Hoje é um dia de celebrar mesmo O esporte E celebrar essa marca maravilhosa Que o Brasil tem Um produto tá se vendendo sozinho né Sem dúvida Bem feito O cliente tá vindo Buscar ele né E muito trabalho de vocês também tem ajudado né Ah que isso De passar os feedbacks De dar segurança pro corredor E ele tá comprando Não só um par Mas Mas A renovação Da franquia Novas cores Então Um momento especial pra gente Animal E bonito né Aí ó Dá pra fazer combinação né Uma edição especial Pra prova que merece Que é uma prova muito importante Pro cenário nacional Exato É Cara É um momento realmente Feliz pra gente Tá tudo muito bonito Felizão E cara Feliz a gente te ver né Tá Mais um ano aqui né Mesmo a gente não querendo né Mesmo a gente não querendo né Mesmo não querendo Eu peguei ele no pulo Aliás um abraço pra todo mundo Trabalha nas fábricas Do grupo Hulk Abraço Pelo Brasil todo O pessoal assiste os vídeos Produto excepcional Bora Tá acabando hein Daqui a pouco você me conta Mais umas histórias aí Que você tá me devendo Demorou Vamos pra cima Vamos lá Vamos lá Bacana Então já na reta final Começa a trabalhar Me conta o que você acabou de me contar Tem samba em Porto Alegre Não é só no Rio e São Paulo Não? Negócio esse Muito forte samba Cultura brasileira Muito forte aqui Apesar do pessoal achar que não Aqui onde a gente tá passando Foi por muito tempo Sambódromo de Porto Alegre Olha só Onde os blocos carnavalescos E após as escolas de samba Desfilavam aqui Muitas dessas escolas apadrinhadas Pelas escolas do Rio de Janeiro Como a Portela Salgueiro Muitos carnavalescos famosos Vinham pra cá Desfilar e também contribuíam Pro desenvolvimento do carnaval Um intercâmbio legal então Muito legal cara Aqui me lembra minha infância Minha família me trazia muito Desse espaço Então já desfilava com eles Meus avós condadores de uma escola Aqui Então um ambiente bem diferente Especial E aí hoje tem o Sambódromo Na zona norte de Porto Alegre Tem o Sambódromo Um espaço construído pra que A cultura popular E pra quem gosta de samba Posso ter um ambiente mais confortável Estruturado Pra curtir o carnaval Tá pensando Que os gaúchos tem só Pelo Brasil inteiro CTG Por vários lugares Então Samba também Legal hein Legal E vamos agora fazer uma quebrada Pra voltar pra orla E aí é trecho final Agora você responde de novo isso aí Agora responde valendo Sem essa de dormir O que é isso? Valeu Vai beber a medalha? Claro Tem que beber a medalha Tem que beber e morar depois Desfilar com ela Vai dormir com ela Fizemos o Rio Fizemos o Rio Aqueles teus vídeos Foram top Bom demais Baita trabalho Parabéns Obrigado Eu tô vindo aqui duas vezes Espero que vocês haem de novo agora Legal A ideia é voltar A ideia é voltar Fazer o desafio lá Aí Agora tem um desafio Aqui faz aqui Já voltamos Pro gigante da beira Rio Aí ó Bora correr Bruninho mandou botar Aqui Os balões no canal dele Porque ele Embaixo da prova Cara como diria Meus amigos de Recife Um cara amostrado Botou os balões dele Bora correr Reta final Quase dois quilômetros pra acabar Todo mundo já vai comemorando Solzinho saiu Tá gostoso Último ponto de água Pra chegar Chegada é o Lá pra aí É o Ipanema Aí ó Quase lá Estamos quase Alguns quilômetros Da frente Tem o Ipanema Se acreditar Chega lá no Rio Semana que vem Conexão Rio Porto Alegre É daqui pro Rio Depois Ipanema Vamos lá KM20 Já avistamos A entrada do shopping Onde a nossa chegada Bora chegar Aquela chegada bonita Belo passeio por Porto Alegre Prova sensacional Sem novidades Pra Porto Alegre Sempre é uma prova Muito bem feita Com muito carinho Não Foi nada diferente Esse ano Parabéns Paulinho Paulão e toda a equipe Muito bom Tem torcida aí Ou não tem Vá assistir Uma prova Principalmente Maratona Você Compartilha esse vídeo Com quem não corre Assistir uma chegada De maratona É transformador Vá torcer Vá na sua cidade Apoie Se possível Corra também Olha só a diferença Folgadinho ele Tá tranquilão Aí Dá uma carona Aí Já começa desde cedo A incentivar Isso aí Parabéns Parabéns Tá chegando Vai ali Aí O exemplo Arrasta É isso aí Inclusive Aqui tem a maratoninha Muitas crianças Vão correr a prova Também É Tá pensando o que Tem pra todo mundo Pra incentivar Dez de pequeno Vão correr que é legal Bora chegar aí meu time Aí ó Mais uma 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 Sempre tem as provas aí também O estado jogando no sul Parabéns A Aniele Daí Elisa Daí a Márcia 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 Lão E o Xará Vão lão Tô lando Vão lão 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 Mais uma Mais uma Sensacional Vamos para o pós-prova aí ó Isotônico Obrigado Obrigado Água Mexerica Banana E Ela A medalha Parabéns Parabéns Olha ela aqui Que linda Ó Mais uma Minha medalha de número 160 Ó Linda medalha hein Como é ter que pagar excesso de bagagem de novo pra ir embora Ai 160 de bagagem aqui é do bom né Tem espaço lá ainda pra guardar mais um Opa com certeza Mais uma vitória aí graças a Deus Hoje corremos aí os 7km A famosa rústica da maratona de Porto Alegre E é isso aí Muito feliz E agora é missão pro Rio de Janeiro Depois de ter passado Foi um mês no Quênia? Um mês Já é fruto disso aí? Com certeza O trabalho bravo que vocês fizeram lá? Com certeza O trabalho já começa hoje Já conseguimos soltar um pouquinho as pernas aqui nos 7km E agora é da continuidade semana que vem Que é a maior missão que nós vamos ter Que é a estreia da maratona Te espero no Rio semana que vem Com certeza E eu conto com a torcida de todos vocês Eu quero esse troféu de novo lá Com certeza Combinado? Combinado Combinado Vambora Valeu Trabalha, 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 trabalha E hoje correu Corri Estranha? Estranha nos 7km Primeira maratona foi a de São Paulo com 5km E agora estreia nos 7km Subiu mais um degrau Subiu aos pouquinhos Mas agora a meta é conseguir 10km e não bota pra correr Vamos conseguir correndo sem parada E aí já não sei E como é que é participar do evento dentro dele Correndo em casa? É mais fácil? Correndo em casa? Não sei se é mais fácil Eu acho que a minha prova em São Paulo Foi mais tranquila Talvez porque eu tenha colocado uns Fim com pôr de ouvido Com celular Mas em São Paulo eu fui sem nada Eu acho que foi melhor assim Mas é muito legal a gente estar acompanhando Toda a preparação Estar com os atletas Estar participando de pertinho É muito incrível Chama a mulherada pra correr contigo na próxima prova Tá falsando a mulher na corrida Bora mulherada Vamos todo mundo correr junto Parabéns Obrigada E aí Como é que foi correr a primeira vez em Porto Alegre? Não foi frio Graças a Deus Porque você veio Foi tranquila Eu vim bem preparada Mas não precisou Tá voando né Vai fazer o desafio na Maratona do Rio Semana que vem Mas foi super divertido Mas foi super divertido Leve Uma soltada aqui Prova plana Seguiu a risca O que o treinador mandou Segui a risca Nutri também Devem estar orgulhosos Muito orgulhosos Mas prova plana Bastante pontos de hidratação Pra caramba Zotônico água O tempo todo Três pontos zotônico É Era de dois e meio Dois e meio Quase Três É Puts Pista pra todo mundo Quem queria cadenciar Quem queria abrir Percurso bom Pra fazer tangência Percurso largo Percurso bonito também Passando pela aula do Guaíba Até aonde tinha obra Era bonito Incrível Muito, muito bom Feliz? Muito feliz Contigo também A gente fica mais ainda É sensacional A prova aqui é muito bacana De verdade Venham, venham Vale a pena mesmo A gente defende muito o Rio Porque a gente ama o Rio Mas cara A maratona de Porto Alegre É muito maneira Lembrou do Rio Porque tá calor agora Agora tá gostoso Mas se possível Faça as duas provas Porque aí é delícia Aí é doideira Faça as duas Vamos mostrar aqui Os embaixadores A gente mostrou ele na prova Aí pra poder gravar com eles Tem que ir gravar andando Porque eles são estrelas Estrelas são assim Igual essa aqui Que nem me cumprimentou hoje Tchau Eu não quero falar com você Não, que você é uma estrela Você me ama Depois que ela virou embaixatriz Eu vou pro Rio de Janeiro Só pra ver você Nossa senhora Eu vou acreditar, hein Eu vou Eu vou vir aqui amanhã Só pra te ver Vou fazer as fotinhas Que você tá recomendando Nos pontos do Rio Assistir todos os vídeos Todas as dicas aqui Ó pai Deixa pra mim A embaixadora mudou muito A embaixadora E você tá no desafio Volta amanhã pra correr também Amanhã a gente faz a maratona Hoje a gente administrou Prova começa amanhã Estratégia, né? Estratégia 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 Um belo passeio pro Porto Alegre Pessoal acompanhou aqui Mas você falou durante a prova? Ah, um pouco Um pouco Não, eu falei Pessoal curtiu o tour Eu falei assim Eu falei que hoje Eu pareci o Silvio na prova Porque eu fiz a prova toda falando E geralmente eu não consigo isso É porque você é elite, né? Você é elite Não, mas aí, véi Tem que administrar E a prova começa amanhã Administrar, isso aí Administrar É a palavra-chave Estratégia Estratégia Né? Amanhã já começamos com 21 na conta É isso aí Agora sim Agora o que eu tô chateado É que algumas pessoas mudaram, né? Então Não sei Depois que viram embaixador e tal Aí É uma pena, né? É uma pena E finge que não é com ela Não Não é só comigo, tá vendo? Não é só comigo Tá? Mas amanhã eu venho te ver Eu não tenho ranço, não Eu amo vocês, meus amores Eu Não, e depois ela começou a dar atenção A uma pessoa só Esqueceu do resto dos amigos Não sei o que Foi desde ontem isso, sabe? Mas assim mesmo Ô, viado É assim mesmo Não tem jeito, cara É Vou te contar um negócio Mas A prova continua amanhã E aí amanhã tem o 42K O pessoal vai correr E mais um dia bonito Com certeza vai fazer amanhã Meus amigos Vamos finalizando então Nossa cobertura Da Maratona de Porto Alegre 2023 Vocês acompanharam A meia maratona Começando com o pessoal Que fez o 7K também Amanhã O segundo dia É o dia da maratona Eu vou vir Pra poder acompanhar Torcer e incentivar a galera E a Bahia vai ser Pela primeira vez A maratona vai ser Maratona pura Espero que dê Bons tempos Espero que o clima ajude Como hoje Pra galera fazer Uma excelente prova E se você Nunca correr Correr em Porto Alegre Venha correr A maratona de Porto Alegre Que é muito legal mesmo Pro percurso São planos rápidos Uma prova muito redonda Perfeita Pra você poder fazer Tempo Excepcional E cara Prova acolhedor Uma prova muito bacana Realmente Uma energia legal Gostou no vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que gosta de corrida Pra quem quer de repente Correr em Porto Alegre No ano que vem Manda esse vídeo Pra galera Do grupo do WhatsApp Assessoria Pra todo mundo Poder conhecer a prova Que fez essa mudança Esse ano Ao meu ver Foi pra melhor Possibilitando fazer 21 no sábado Os 42 no domingo Os 7K também E aí as provas Ficam separadas E mais fluídas Todo mundo Fez bons tempos aqui Dá aquela moral Pra gente Se inscreve No nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeo De cobertura de provas Eu vim a Porto Alegre Só pra cobrir Só não Eu vim a Porto Alegre Para cobrir a prova Pra vocês Poderem conhecer Já vi o ano passado Esse ano Teve mudança de percurso Então foi legal Ter voltado Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa Aquilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa Aquilometragem Tudo junto Correu a maratona De Porto Alegre Posta uma foto Correndo Pra te dar aquele joinha Bacana Aquela incentivada Nas suas fotos Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Olímpicos Time Olímpicos Vulca abraço todo Aquele abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau